A CIDADE NO BRASIL Parece que os demônios estão tomando o território do Wilson Fisk Você cuida disso? Eu cuido sim Vocês pegaram o que queriam Não precisam matar a gente O território do Fisk é nosso agora Hoje não E aí, Willy Você Macacão bacana Gostei Saia dos meus negócios Espera, os demônios Quem é o líder? Salve meus subordinados e talvez a tira A CIDADE NO BRASIL Não, não, não Oi, de novo Não, 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 não! 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 Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não!